O deputado, vossa excelência será atendido. Conselho a palavra ao nobre deputado pelo PSB de São Paulo, Keika Otá, e depois o deputado Tenente Lúcio. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, tenha honra e o prazer de vir a esta tribuna para registrar uma singela homenagem a datas importantes comemoradas esta semana. Começo dando meus parabéns pelo Dia das Mães, comemorando no último dia 10, somente ela é capaz de gerar a vida, a paz entre as pessoas e por isso merece todo o nosso carinho e admiração. Então, comemoramos ontem o Dia da Enfermagem, parabéns para esses profissionais que ajudam a cuidar da nossa saúde. Não menos importante é o Dia do Automóvel, comemorando ontem e aproveito para estimular as fábricas do automóvel, aproveito para estimular as fábricas a construírem modelos para mais carros ecológicos. Comemoremos o Dia da Fraternidade Brasileira. No dia 14, comemoremos o Dia da Assistência Social. Tenho um carinho especial por todos que desenvolvem este belo trabalho. Aproveito também para relembrar o Dia Internacional da Família, que será comemorado no dia 15. O segredo para o amor e a paz entre os povos nasce de uma boa família, estruturada com valores e princípios, parabéns pelo Dia do Gari, por deixarem nossas cidades mais limpas, comemorado no dia 16. Parabéns a todos. Parabéns a todos.